Jorge era um menino tímido e introspectivo que vivia com a mãe na pacata cidade de Pimavera do Sul. Sem irmãos ou amigos, ele passava suas manhãs chafurdando nos livros de anatomia humana do pai. Já suas tardes eram dedicadas à escola, onde cursava o ensino fundamental e era frequentemente atormentado pelos colegas de classe por causa de sua obesidade mórbida e seu jeito quieto de ser. Jorge, certa vez ao sair da aula, foi acercado por um grupo de meninos e submetido a suas ações violentas. Ferido, sujo e sexualmente abusado, Jorge voltou para casa. Entretanto, naquele dia não compareceu para o jantar. Para a surpresa de sua mãe, pois o menino jamais faltaria a sua hora mais sagrada. Jorge, está tudo bem meu filho? Disse ela, batendo na porta do quarto. Sem resposta, ela insistiu. Você sabe que pode me contar tudo, não sabe? Vamos, abra a porta para a mamãe. De repente, Jorge abriu a porta. Ele estava, em prantos, tentando esconder os hematomas sob o roupão de banho que vestia. Há algo que queira me contar, meu filho? Em resposta, Jorge abriu seu roupão, deixando à mostra as marcas da violência que sofrera. O que fizeram com você, meu pequeno elefantinho? Eles penetraram meu corpo, mamãe. Ao dizer aquelas palavras, Jorge fez menção de se virar, mas foi impedido. Não precisa me mostrar. Eu confio em você, meu filho. Venha. Você precisa descansar. Fique deitado que eu já volto com o seu jantar. Consumida pelo ódio que sentia, ela não dormiu naquela noite. No dia seguinte, faltou ao trabalho para acompanhar o filho até a escola. Eu disse que não precisava, mamãe. Fique tranquilo. Tudo que quero que faça é me apontar os agressores. Mas não tenha medo. Apenas me mostre. Eles não saberão. O que pretende fazer, mamãe? Nada demais. Só vou conversar. Receoso, Jorge apontou seus algozes. Hum, são três. Sim, e eles sempre andam juntos. Pode ir agora. Tenha uma ótima aula, filho. Mas tem um detalhe, mamãe. Eles cortam caminho por ali. É mais rápido para chegar ao centro. Jorge apontou para um terreno baldio que cortava o quarteirão. Perfeito, pensou ela. Antes de acelerar sua Toyota Rural, de volta para sua casa. Na saída da aula, os três garotos passavam pelo terreno, quando a mãe de Jorge surgiu de trás de um arbusto. Olá, meninos. Eles pararam de andar e ficaram mudos ao perceberem que a mulher impunha uma arma de fogo. Vocês me conhecem? Perguntou ela. Não, senhora. Responderam em coro. Mas vocês conhecem meu filho. O gordo da sala, lembra? Todos coraram seus rostos com um misto de medo e vergonha. O que a senhora quer? Perguntou o líder do grupo. Estou aqui para colocar algumas coisas em ordem. Respondeu ela, com um sorriso sádico estampado no rosto. O que a senhora vai fazer com a gente? Vou fazer melhor do que fizeram com meu filho. Vocês não passam de amadores. Você. Disse ela apontando a arma para o líder. Abaixe suas calças e fique de joelhos. Mas a senhora, agora, tomado pelo pânico daquela situação, o menino obedeceu com as lágrimas a lhe lavar o rosto. Agora, você. Apontou ela para o baixinho, careca. Possua-o. O que? O que a senhora disse? Eu não posso. Não chore feito um bebê. Bem, é, eu acho que essa coisinha aí não vai funcionar mesmo. Vamos, levante-se. Ordenou para o líder. É, eu tive uma ideia melhor. Dito aquelas palavras, a mulher disparou sua arma, alvejando um a um, até que todos não passassem de corpo e sem vida no chão. Algum tempo depois, ela chegou em casa e foi direto para o quarto do filho. Acabou, meu filho. Eles não voltarão a incomodá-lo. Eu prometo. O que a senhora fez, mamãe? Eu fiz o que Deus jamais faria por você, meu filho. Eu fiz o que Deus jamais faria por você, meu filho.